O Buma Boa de Donzinho já é uma das atrações tradicionais do São João da Baixada e do Maranhão. São vários meses de preparação onde todos os integrantes capricham na confecção das indumentárias para que as apresentações sejam ainda mais especiais. São 27 anos de tradição, o Buma Boa de Donzinho animando os arraiais da Baixada Maranhense. Nesse ano 2019, com o tema do Bumba Boa e Lampião, meu nome é São João, a alegria continua. O batizado do boi acontece ali mesmo diante de toda a plateia. Orações e agradecimentos para que a partir de agora o grupo se apresente com toda a maestria. É muito gratificante esse sorriso do rosto dessas pessoas que me acompanham diretamente, algumas pessoas indiretamente, mas tudo para mim seria um prazer com esses 27 anos que nós estamos trabalhando. Sem dúvida não, 27 anos, um boi de uma família, um boi que está saindo cada ano mais bonito, com sacrifício. A gente percebe também que a própria cultura de Pinheiro não está tendo a recompensa, o reconhecimento que deveria ter. E as brincadeiras têm um custo muito alto, uma brincadeira muito bonita dessa. E hoje está dando um espetáculo tanto para Pinheiro como para a cidade do Maranhão. Mas a beleza do boi de Donzinho é um alerta para a nossa Secretaria de Cultura do nosso município. Tem que valorizar as brincadeiras de Pinheiro, sem dúvida, mas merece ser valorizada. O Bumba Boi de Donzinho, além de tradição em nosso São João, é uma tradição familiar. Quem vê toda essa estrutura pronta, com toda esta elegância e riqueza de detalhes, não imagina o esforço e a dificuldade de manter o grupo sempre entre os melhores no São João. Sinto muito bem honrado, porque eu não tenho apoio, no caso patrocínio, diretamente de empresários, de ninguém. Isso aí depende só do nosso suor, da família, da família Donzinho. Um ano bom, um grande momento para o grupo, mas só que as pessoas hoje, principalmente os secretários, eu acho que é através do prefeito, não sei como essa parte seria deles, é que não querem dar apoio para brincadeiras. Porque um trabalho desse, o que eu venho fazendo há 27 anos, cada dia superando mais a brincadeira, e quando a gente chega para fazer um contrato, eles não querem repor e não querem respeitar os valores que a gente pede. A plateia vibra com cada movimento dos integrantes do BOI durante a apresentação. E esta reação é o que dá a força que eles precisam para seguir levando o nome de Pinheiro além fronteiras e mantendo a cultura com essa chama ainda acesa. Eu tenho fé em Deus que esse futuro, o resgate da cultura, está bem próximo, está bem próximo. Nós ainda vamos ter a valorização da nossa brincadeira cultural, aquela que a gente tinha há uns anos atrás. Está pronto? Para ela ter o valor de novo. Eu tenho um comentário, 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 mas eu tenho um comentário, eu tenho um comentário, eu tenho um comentário, eu tenho um comentário e um comentário, eu tenho 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 um comentário, A CIDADE NO BRASIL